Na primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Empoderamento de Mulheres do G20, o Brasil propôs prioridades para as discussões sobre gênero. A ministra Cida Gonçalves reforçou a necessidade de criação da política de cuidados com as mulheres. Nós queremos a lei da igualdade salarial, acho que é muito importante. Nós já fomos para a ONU, já apresentamos a lei do Pacto Global, e agora nós queremos trazer para o G20 esse debate, a importância de ter uma legislação nacional em todos os países, e nós temos a questão da política de cuidados, que é muito importante, porque as mulheres trabalham muito mais horas que os homens, porque elas chegam em casa, elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que cuidar do doente, portanto, elas têm um acúmulo de trabalho, e isso tem que ser debatido no mundo, e não é um problema só do Brasil, não é um problema do mundo. Essas são três questões que nós estamos colocando, e na questão da violência e do enfrentamento à misoginia, nós temos aqui a campanha Brasil Sem Misoginia, que tem 139 empresas, instituições e movimentos que aderiram à campanha, que estão junto com a gente, para que nós possamos fazer, na verdade, nós precisamos derrotar o ódio no Brasil e no mundo.